Cesar Helio é o repórter e vai trazer aqui ó, na tela do Cidade em Ação Especial do Sábado. Dois criminosos estando encapuzados de posse de arma de fogo, invadiram esta residência e em seguida renderam o proprietário com toda a sua família, subtraindo uma quantia em dinheiro. E nós viemos conferir de perto e ouvir o relato do cidadão a respeito desse crime que foi praticado aqui na zona rural deste município. Na hora que eu cheguei para a Itaulia, o bicho passou um carrinho velho, um carrinho... Não é, meu Deus, agora... Um carro, passou um carrinho aí. Eu não dei muita atenção, mas eu pensava que era um amigo dele, que o meu, uma linha subindo. Aí eu fui, tirei o leite, aí vou entrando, mesmo aqui nesse canto aqui, vem entrando para dentro, os cabos atravessaram, tomaram minha frente. Outros cabos, um cabão mais alto e outro mais baixo. Eu quero dinheiro, eu quero... Eu disse, meu filho, eu não tenho dinheiro não, meu filho, eu não tenho dinheiro não. Ele disse, tem? Você foi para a feira. Eu disse, meu filho, a feira não foi hoje não, a feira vai ser amanhã, ainda vou amanhã. Eu ia ter dito isso, né? Ainda vou amanhã. Você é meu, quero é dinheiro. Aí puxou para a porta da cozinha e tomou meu telefone e botemos para dentro de casa. E ele, eu quero é dinheiro, quero é dinheiro. Na segunda vez que ele chegou aqui, ele foi lá numa... Como é, Fátima, o nome daquele troço? Numa farmáciazinha. Foi atrás do dinheiro, encontrou o dinheiro lá. Aí quando foi ontem, a primeira vez, sabe? Aí ele entrou, já foi diretamente para lá. Viu? A segunda vez. A segunda vez, essa segunda vez. Aí viu que não tinha dinheiro, aí disse, eu quero é dinheiro. Eu quero é, disse, eu não tenho, meu filho, eu não tenho, eu não tenho dinheiro não. Aí a mulher disse, eu tenho aqui um restinho de dinheiro. Aí entrou na copa e eles foram lá e pegaram o dinheiro, botaram na mão e ficaram chamando um carro. Você liga para o caba, liga para o caba vir para cá. Manda o caba vir para cá, manda o caba vir para cá, para a gente se bora, para a gente se bora. Aí nisso, eles saíram na porta da cozinha. Quando deram as costas, eu empurrei a porta. Quando eu empurrei a porta, eles saíram. Mas nisso, quando eu fechei a porta, aí eu vou passá-la. Quando eu vou passá-la, ela ia passando um, não é o nome daquele carro? Um golzinho, desses golzinhos da bunda quadrada, entendeu? O senhor acha que esse veículo é o que estava com esses criminosos? Eu acho que foi eles que chamaram, né? Dando suporte a ele. Dando suporte a ele. Então, se ficou para ele, para baixo. Qual o valor que foi levado do senhor? Rapaz, só foi 400 mil e o telefone foi 800 e pouco. Dá um milhão e pouco. Mas o medo foi grande. Ah, Vimarinha, até hoje eu estou com medo. Segunda vez? Quatro vezes já. Nessa localização, já quatro vezes? Nesse mesmo canto, aqui nessa localização, quatro vezes. A polícia efetua rondas por aqui ou não? Sempre eles passam. Quando eles vêm aqui, para, conversam um pedaço mais eu. Aí vão-se embora. Mas isso aí, chega o momento deles não estar, né? Este é mais um caso em que criminosos invadem residência na zona rural deste município, que fica nas proximidades de Campina Grande. Olha, a polícia civil prendeu suspeitos de invadir a casa na cidade de Puxinanã. O delegado Danilo Orengo traz mais detalhes. Veja o importante, o trabalho da imprensa, o que é? Ovo assalto. Ovo assalto. Em seguida, a prisão. Você já imaginou se o repórter Marcos Aurélio fosse expulso de onde ele estava? Como é que ele ia fazer? Olha, até agora cadê a polícia que não prendeu os caras? Tudo preso, né? A imprensa diz, não, não existe. Aí manda uma nota, olha, foi preso. Aí foi. E sabia. Veja os detalhes. Polícia Civil e Polícia Militar conseguiram desmantelar uma associação criminosa envolvida diretamente em assaltos aqui na região, sim. Assaltos que estavam acontecendo na região de Puxinanã.